Música Está no ar mais um Antenados na Geral, nesse dia bonito, nesse dia agradável, nesse dia saudável, nesse dia que o Criador do Universo, o Deus de toda graça nos fez e nos abençoou. Estamos aqui felizes porque Jesus é a esperança da glória. Estamos aqui alegres, esperando, porque a Bíblia vai dizer que em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E já quero aqui começar o programa de hoje, já deixando o versículo do dia para você. 1 João, capítulo 2, verso 5, que diz, Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Aquele que ama a Deus deve andar como Jesus andou, obedecendo seus mandamentos, obedecendo assim como Jesus que obedeceu o Pai e se entregando à morte. Então obedeça. Eu sempre digo que se Deus, Jesus, seu Filho amado, mandar você sentar, meu filho, nem procura cadeira, cai logo no chão e obedece, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Recebem essa palavra de sabedoria para você no início desse programa. Muito bem. Hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias. As notícias que bombaram essa semana. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor, conferencista e comandante médico da Marinha, Maurício Praice, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Uma alegria, uma honra estar aqui com os demais colegas, com os telespectadores. Tenho certeza que vai ser um debate palpitante e acalorado com esses temas também que nós vamos estar aqui debatendo. Ele também, que é pastor da Igreja Evangelica Congregacional de Mato Alto e é capelão, Antônio Carlos. Bem-vindo a Antenados na Geral. Que bom poder voltar aqui. É sempre um privilégio, uma honra estar no meio desses irmãos queridos aí e encontrar Silas novamente é muito bom. Pastor João, pastor Maurício. Que legal estar com vocês. Deus abençoe e tomara que seja um bom debate. Quero apresentar ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo a Antenados. Obrigado, Pablo. Sempre um prazer em retornar aqui. Deixa eu mandar um alô. Mandar um alô. Manda um alô. Joana, lá na Praia da Brisa, ó, um quiosque maravilhoso. Se quiser comer um peixe, vai lá. E toda, acho que uma vez por mês tem um louvorzão lá na Praia da Brisa. Um abraço. Ela me cobrou, irmã Joana. Deus continua abençoando a senhora e a sua família. O pastor João falou que é um convite. A gente pode ir lá contigo? Vai pagar o peixe? Vai pagar o peixe? Cada um paga sua, né? Tem onda lá? Se tiver onda, eu vou. Tem, não. A Praia da Brisa não tem onda. É flat, é flat. É flat. Pra participar também, ele que já tá aqui sempre conosco, é o ouro da casa. Ele que é mestre em historicidade da religião. É pastor da Assembleia de Deus West Church Míssel em Vila Kennedy. João Neres. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Quero aproveitar que falamos de Vila Kennedy e mandar um alô também pra uma irmã. Irmã Rosane. Ela é assídua na Rede Boas Novas. E eu prometi que no próximo programa eu mandaria um alô. Irmã Rosane Sena, mãe do Enzo Gabriel. Não perde o Antenados. E a televisão fica ligada nas Boas Novas o dia inteiro. Isso é uma benção. E as Boas Novas tá pegando muito bem em Vila Kennedy, Campo Grande e toda a Zona Oeste. Maravilha. Um beijo grande pra você aí, Rosane Sena. Obrigado aí pela sua audiência, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Muito bem, vamos lá pra primeira notícia da semana. A Igreja Metodista Unida do Norte de Ilignose. Estados Unidos consagrou o primeiro transgênero não binário como diáculo provisório. Barclay trabalha como diretor de comunidade para a Rede de Ministério de Reconciliação do grupo da Igreja Metodista Unida, que defende a inclusão de pessoas LGBT. Em todos os aspectos da vida da Igreja, a bispa que ordenou Barclay pediu para que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Derrame o seu Espírito Santo sobre ele. Envie-lhes agora para proclamar as boas novas de Jesus Cristo, para anunciar o reino de Deus e equipar a igreja para o ministério, declarou a bispa. Olha aí, o que vocês acham? Vamos debater um pouquinho sobre isso. Na sua igreja, Antônio, se chegar um cara lá, que é transgênero, nasceu de novo, se converteu, virou homem de Deus, é ousado por Deus e não quer outra vida. Quer seguir os caminhos do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Você levantaria ele para o ministério e separaria ele para a obra? Não, eu creio que se ele se convertesse de verdade, ele não continuaria como era antes da conversão. Para mim, a palavra de Deus é muito clara, que as coisas de Deus são diferentes e que tudo se faz novo quando você crê em Jesus. Então, eu não creio que alguém que tenha essa anomalia, e é tão difícil a gente ouvir falar sobre transgênico não binário. A gente teve até que pesquisar para saber o que significava isso. Cheguei à conclusão que são pessoas que elas não se identificam nem com o gênero feminino, nem masculino. E aí eu fico perguntando se o diácono foi ordenado, ele vai ser chamado de diácono ou de diaconisa, ou ela, como é que vai ser isso? Então, eu creio que há uma incoerência muito grande nisso tudo, e lá nas igrejas congregacionais tem que haver primeiro conversão, para depois haver qualquer atitude de indicação ao ministério. Então, isso não aconteceria lá. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para o seu filho na fé, Timóteo, que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina. Os homens seriam amantes de si mesmos. E eu acredito que esse tema aí se enquadre naquilo que Paulo está falando. As pessoas criam suas próprias doutrinas, podem criar o que quiser, podem fazer o que quiser, podem indicar para o ministério quem quiser. No Antigo Testamento havia, naquele momento que as tribos foram divididas, dez Reino do Norte e duas Reino do Sul. No Reino do Norte não havia os verdadeiros sacerdotes. E o pessoal do Reino do Sul dizia que a arca estava com eles e ali estava a mesa santa. Então, no Reino do Norte, Jeroboão tinha o bezerro, colocou um bezerro em Dan e um em Berseba, para que o povo não fosse mais para Jerusalém. Então, hoje estamos colocando bezerros em Dan e Berseba, em muitas denominações. Aí nós não podemos fugir da palavra. Nós ficamos com a Bíblia, ficamos com a sã doutrina, entendemos que Deus fez macho e fêmea. Agora com um adendo. Devemos informar que nós recebemos e sempre recebemos bem, todas as pessoas, sejam homossexuais, seja o que for, nós receberemos e trataremos bem. Agora, indicar para o ministério é uma outra coisa. E uma vez que elas chegam, elas vão conhecer a verdade. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu compartilho com essa visão que o pastor falou, porque receber, temos que receber muito bem. Agora, a indicação, o exercício de uma função de liderança dentro de uma comunidade local, deve ser feita por obreiros, sejam homens ou mulheres, que sejam referenciais. Perfeito. Então, essa situação lá na Igreja Metodista Unida Norte-Americana, é um ponto muito fora da curva, que não é referência. Que não é padrão a ser seguido pelo segmento cristão protestante. Você acha que, de repente, numa hora de um gabinete, de um aconselhamento para um casal, ou então para um solteiro, pode criar algum choque ali no aconselhamento? Sem dúvida, porque, conforme eu falei, não é padrão. O padrão não é esse. Tanto para o Ministério Pastoral, como para o diaconado, não é padrão. O líder cristão, o obreiro cristão, tem que ser exemplo para os demais fiéis. E nessa situação, não é exemplo. Não é foge da regra, foge dos princípios que Paulo também orientou, o seu discípulo Timóteo, lá também, no Ministério. Então, quer dizer, não é padrão, não tem que ser regra. E também não tem que ser aceito como algo natural. Hoje, no meio, nesses modismos que estão surgindo cada vez mais, inclusive de igrejas inclusivas, igrejas restritas a esse tipo de segmento social. Quer dizer, de repente, nada impede dessa pessoa ser usada por Deus, mas para Ministério Liderança seria... Eu ia até pontuar isso. Eu entendo que eu não batizaria. Eu não tornaria membro da igreja alguém que não tem uma definição clara daquilo que Deus fez. Deus fez homem e mulher. Deus não fez transgênico. Deus não fez terceiro sexo. Deus criou o homem e a mulher. Mas se ela fez uma cirurgia e não pode reverter, como é que fica? Não, isso é o lucro também, né? Entenda, eu estou dizendo de pessoas que têm consciência de uma atitude que é distinta, que é uma anomalia e que não se aceitam, nesse caso, essa pergunta, nem como homem, nem como mulher. Essa é a pergunta. Então, eu entendo que ela é muito bem recebida, como o pastor disse, como o irmão acabou de dizer também, é muito bem recebida. Agora, como é que vai se tornar membro da comunidade? Como é que vai ter frutos de um novo nascimento? Se as coisas do passado não foram mudadas, não foram transformadas e aquela pessoa não dá indicação nenhuma de que ela agora é uma nova criatura. Então, eu não creio. A questão é que estão querendo trazer uma normalidade, dar uma chancela de normal àquilo que não é normal dentro de um princípio bíblico, psicológico, biológico, né? Está aqui um médico aqui, quem sou eu até para poder falar sobre isso. Há muitos anos atrás, dentro da listagem das patologias, o homossexualismo era tratado como uma doença. Era tratado, né? Houve uma reforma, foi tirado. Existe um movimento hoje nos Estados Unidos muito forte, existe hoje um lobby muito forte nos Estados Unidos para tirar também a pedofilia da questão de doença, de uma patologia. E aí, nós tratamos assim. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda psicológica. Ela precisa de ajuda espiritual. Se é espiritual, vai ser tratado espiritualmente. Se é psicológico, tem que ser tratado psicologicamente. Agora, o que está tendo aí, por essa bispo, até mesmo no Brasil, é um movimento para normalizar, dar a chancela de normal... E legalizar o pecado. E legalizar o princípio que a Bíblia coloca como pecado. Macho e fêmea, Deus criou. E qualquer um que diz ao contrário, é taxado de retrógrado, homofóbico, preconceituoso, não inclusivo. As igrejas não incluem, a igreja rechaça, não tem amor. E aí, começa a fazer aquela comparativa. Não, mas na igreja tem adúltero e a igreja permite que o adúltero seja pastor. Na igreja tem... Se a igreja souber, não permite, não. Não, não permite. Mas aí, coloca um erro para justificar outro erro. Aí, pega a Bíblia, pega a filosofia, pega a sociologia, a antropologia, para tentar justificar aquilo que é injustificável. Não tem como. Agora, o transgênero convertido, ele escolheu querer viver a vida inteira solteiro. É um problema para a igreja? Bem, se ele tem dificuldade de se relacionar, ele precisa se tratar. Se ele não é homem, se ele não se vê, ele é binário. Ele não se vê nem como homem, nem como mulher. Há uma distorção. Não binário. Ele precisa ser liberto, ele precisa ser curado. Como alguém chega na igreja alcoólatra, é transformado pela palavra. Alguém chega na igreja mentiroso, é estelionatário. O que que Isaqueu falou? Senhor, eu tenho um ideal fraudado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou a postura dele. Mas não é obrigado a casar também, né? Não, não é obrigado a casar. É tipo, nem se relacionar. Eu creio que a conversão genuína, ela resgata a identidade pessoal, moral e sexual. Por isso, há uma incoerência nessa proposta. Há uma incoerência. Alguns teólogos afirmam que na época da Babilônia, na época do Daniel, havia muitos eunucos. E havia mesmo muitos eunucos. E alguns afirmam que até o próprio Daniel era um eunuco. Será que a gente pode afirmar isso? É, mas a situação do eunuco é totalmente diferente. Mas existem três tipos de eunuco. Eunuco que Deus faz, aquele que se escolhe eunuco e aquele que são gerados. Mas nem todo eunuco era castrado. Às vezes ele era eunuco pela sua função. Pela uma função administrativa. Os eunucos que eram castrados, aqueles que cuidavam dos harens, né? Então eles tinham que ser castrados para proteger aquelas muitas mulheres que os reis tinham. Mas nem todos eram castrados. E o contexto de eunuco era um servo, uma espécie de escravo para servir. É totalmente diferente de uma identidade de gênero que é esse caso aí. Que não tinha dificuldade de se enxergar em determinada gênero sexual. Hoje muitos crentes fiéis a Deus, muita gente séria, comprometida com Deus, optam pelo celibato, por exemplo. Qual é o problema? Qual é o problema? O celibato se não for imposto, ele tem uma identidade de gênero que Deus colocou nele. Não é que ele escolheu ser isso ou aquilo. Deus o fez assim. Paulo não diz que a mulher que se propõe a isso, ele é mais bem-aventurado que a casada. Sem problema. Ela tem tempo de fazer o outro. Não há nenhum problema. Até o pastor, se se dedicar a ser assim, Paulo não diz que ele não deve ser. Paulo não deu como um andamento. Não, não diz que ele não deve ser. Ele diz que convém. E convém não é um andamento, não é pecado o pastor ser solteiro. Agora convém, ele vai ter dificuldade, vai. E aquilo que o pastor João Neres falou muito bem. Irmão, você pode criar a igreja que quiser. Você pode fazer a igreja que você quiser. Você pode criar a doutrina que você quiser. Criar mestre para super o pecado. Buscar mestre que vai dar a chancela para o seu pecado. Pode fazer o que quiser. Mas a Bíblia, o evangelho, ele não negocia com ninguém. Não negocia comigo. Não negocia com o pecado de ninguém. Não é conveniente as minhas montanhas passadas. Pode chamar de radical, pode chamar de transigência, pode chamar do que for. O evangelho não negocia. O princípio do evangelho... Então, o cara cria a igreja que ele quiser. Ele cria a igreja dos marcianos convertidos a Cristo. Ele cria a igreja dos transgêneros superiores. Porque hoje em dia, ser transgênero, ser homossexual, bissexual, o que seja, é ser superior. Hoje, ser hétero que é pecado. Acho que nós é que estamos em pecado por ser hétero. Teve um caso diferente lá na igreja, de um rapaz que ele é homossexual, casou com outro homem e tal. E aí, divorciou e se converteu. Só que era homossexual. Aí, a igreja, a outra que ele pertencia, obrigou ele a casar. Agora se converteu, você é homem e tal. E aí, teve que casar. E aquilo, como não foi convertido, foi criando na cabeça dele que ele tinha que casar, que ele tinha que casar. E ele acabou casando com uma mulher. Só que sofre. A mulher sofre, porque ele não consegue dar o amor que ela merece, que ela precisa. Então, é muito delicado também orientar as pessoas a casarem, porque, de repente, a pessoa é o núcleo. Então, ela não consegue lidar com aquela... Ela quer viver sozinha o resto da vida. É melhor ela viver sozinha do que fazer uma outra pessoa infeliz só para obedecer uma moral. Uma moral imposta. Cultural, muitas vezes. Uma moral cultural. Aí, a mulher lá está infeliz, porque ela não consegue ser amada, suprida, e ele não tem desejo pela mulher. Está ali porque colocaram ele naquele ambiente, foi forçado. Então, assim, como é que a gente faz para orientar um casal como esse? Separar não pode. Vai ter que carregar o resto da vida, porque a decisão do casamento é uma só. Mas é difícil, pastor? Já passou por uma situação como essa lá? É difícil. Mas eu acredito que com o tratamento, com muito aconselhamento, com muita Bíblia, se ele for transformado pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, ele vai se apresentar como um homem. E se ela orar nesse sentido, dizendo, Senhor, eu quero um marido, Deus vai dar para ela um marido. Vai despertar nele o desejo que Deus colocou quando ele nasceu. E que ele, de forma aprendida, ele aprendeu de forma imposta, psicologicamente, ele assimilou uma outra coisa, que ele não é. De fato, ele é um homem. E isso pode ser despertado nele. Maravilha. Então, de repente, se tiver alguém aqui me ouvindo, passando por esse problema, e agora, minha vida, não sinto. Pronto. Está aí a resposta. A oração, a palavra de Deus, a decisão, perseverança, é a solução para esse problema. Tem solução. Não deixe o diabo enganar a sua mente. Não deixe o mundo, as más conversações, enganar. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. O pastor João Nery deixou aqui uma palavra muito boa. Vamos para um break, um intervalinho, e antenados, Jesus vai voltar já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco, sempre louvando e agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas, você já sabe, é você que está aqui todos os dias nos assistindo, crescendo na graça e no conhecimento. Lembrando que você pode participar conosco, através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ligando para o nosso telefone, que está aí debaixo da sua telinha, mandando temas, perguntas, gravando vídeo no WhatsApp, fazendo uma pergunta direta para a gente, pode participar. Salve ele aí, queremos a sua participação, é muito importante, esse programa aqui é seu. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, que excede todo o entendimento. Vamos lá? Pastores, para a segunda notícia da semana, essa aqui eu achei muito positiva, vale muito a pena a gente debater sobre isso. Festas infantis, geralmente, são acompanhadas por temas que mostram os principais heróis das crianças. Aos quatro anos de idade, Hebe Gibson surpreendeu os pais ao revelar quem seria o personagem principal da sua festa. Eu perguntei o que ela queria para a sua festa de aniversário. Barbie? Princesas? E ela disse, não, eu quero Jesus. Porque eu amo Jesus mais do que eu amo Barbie. Barbie, disse Misty Gibson. Mãe de Hebe. Desde então, Misty começou a saga para encontrar itens temáticos para compor a festa de Jesus. Olha que coisa linda da sua filha. Em uma publicação no Facebook, a mãe da criança pediu alguma sugestão e o post ganhou dezenas de comentários. Que coisa maravilhosa e linda ver uma criança pedir o personagem do seu herói, Jesus. Vocês acham que nós devemos como pais orientar nossos filhos desde pequeno o caminho que deve andar? É bíblico. Acho que na nossa geração a concorrência desses heróis que estão por aí está atrapalhando a formação cristã e doutrinária dos nossos filhos? Eu tenho duas filhas, elas não são mais crianças, mas já foram. E eu as ensinei, assim como o pastor João disse hoje, e eu não sei quantos de nós aqui tem essa mesma história, mas eu também tenho uma história de ter sido criado num lar cristão, evangélico, criei em Jesus aos 12 anos e tomei minha decisão aos 12 anos. Mas desde novo, eu sou ensinado pelos meus pais a amar a Cristo. E fiz isso com as minhas filhas. Então a minha próxima geração que eu creio que virá da minha família como filha das minhas filhas também vai ser ensinada assim porque elas são crentes em Jesus. O que eu quero dizer com relação a isso? A nossa criação, a nossa forma de criar filhos, ela deve ser priorizada pelos princípios da palavra de Deus. Então essa criança, com certeza, tem princípios da palavra de Deus na sua vida. O problema é que hoje até filhos de crentes, filhos de servos de Deus, deixam às vezes de estar na igreja, na escola bíblica dominical, deixam de estar nos cultos, porque ao invés de os pais serem os responsáveis de dar as ordens dentro da casa, tem pais que estão obedecendo os seus filhos. E os filhos não guardam na igreja. Eu não quero ir nessa igreja, eu quero ir naquela igreja porque tem um cultinho melhor lá do que nessa aqui. Eu quero ir naquela igreja porque lá eu me sinto melhor do que aqui. Há poucos dias eu deixei de ter um casal como membro da minha igreja, que passou a ser membro de uma outra igreja. Eu fui perguntar para eles o que aconteceu e eles se evadiram e eu fui visitá-los como pastor. Pastor, é porque o nosso filho preferiu a outra igreja. Mas que critérios aquela criança tem com menos de 10 anos de idade para escolher a igreja que ela quer ser e que os pais devem ser também. Então o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade os pais são responsáveis pela formação do caráter, dos valores, dos princípios dos seus filhos. É isso que a Bíblia diz, é isso que você acabou de dizer. Quando uma menina dessa dá um exemplo para nós, a gente vê o quanto vale a pena a nós como pais levar a sério essa responsabilidade que temos porque um dia vai chegar a hora de você dizer para o seu filho vamos à igreja comigo e ele vai dizer eu não quero ir, eu não vou porque ele já é um adolescente, já é um adulto e você não vai poder forçá-lo a isso. Então aquela criança tem o princípio de que Jesus é o líder principal na vida dela, é o seu ídolo porque ela aprendeu isso. Agora, se ao invés de ir à igreja ela tivesse ido a uma festinha de aniversário de uma outra criança no domingo à noite e lá naquela festinha um outro super herói tivesse sido colocado para ela, talvez ela tivesse um outro objetivo a ter como tema da sua festa. Eu sou de uma época, Pablo, acho que o mais velho aqui é o pastor Antônio, não sei. Não, não sou não. Eu sou 5.1. Não, não vou falar a minha. É digital 5.1, Boas Novas é 5.1 digital. Estou sintonizado com a Boas Novas. Já perdeu o Buzila. Eu não cheguei no 5 não. Ah é? Também. Mas nós valorizávamos muito a Bíblia. E na minha família só o meu irmão mais velho que é charada o pastor Antônio e o meu irmão mais velho é Antônio. Aí vem Maria, Abraão, Davi, Daniel, João, Zaqueu, Isabel e Berenice. É um colégio apostólico. É um colégio apostólico. É quase as 12 tribos. As 12 tribos. Mas assim, o nome bíblico era valorizadíssimo por meu pai. Ele passou para nós um amor pela Bíblia. Então o meu filho é Nasson, capitão da tribo de Judá. Um beijo. Piloto da Marinha. O mais novo é Naum Emanuel, profeta. Tem na 2 também? Só na 1. Não, só na 1. O próximo sei é na 2. Eu disse na 2, porque teve um pastor que estava pregando, falou, Abra sua Bíblia e na 1. Aí eu disse que o irmão lá está ageando, pageando, pageando. Pastor, não estou encontrando nem na 2, mas na 1. E é difícil, hein? E é difícil, pequenininho. Então o que acontece? Na nossa época, que era passada uma cultura bíblica forte, nós valorizávamos o nome bíblico. Hoje se prefere colocar um nome em inglês de um ator ou de um jogador de futebol. Na época que o Ronaldinho estava fazendo sucesso, todo mundo era Ronaldinho. Todas as crianças eram Ronaldinho. Botava aquele cabelinho. Aí era Samuel Neymar, Davi Neymar, João Neymar, todo mundo era Neymar. Então é uma tendência. Mas não que o nome Antônio, outro nome comum, seja a maldição, não. Mas é que a cultura bíblica era valorizada e os filhos passavam a amar. Os heróis se tornavam os heróis bíblicos. Os heróis da Bíblia. Então a história dessa menina é uma história linda, é uma história de quem foi influenciada pela Bíblia. Então meu pai me influenciou e eu influenciei meus filhos. E que assim seja. Um exemplo que deve servir para todos nós como lição, para a igreja. Eu fico muito contente de ver esse exemplo e me alegra ainda mais poder ver exemplos assim pela graça de Deus na minha casa. Como pai, eu tenho três filhos também idade escolar. A Rebeca, o Samuel e o Davi. Então eu e minha esposa Cristina mando um beijo para ela também que está nos assistindo aí. Nós temos o hábito toda noite, nós nos reunimos no quarto deles e orarmos, contarmos uma história bíblica. E ali, pouco a pouco, os ídolos, os heróis, vão sendo as referências bíblicas e não as referências dos desenhos que eles até veem, mas entendem que existem outros heróis com outro padrão de vida a serem seguidos. E pouco a pouco isso vai entrando, naturalmente, naturalmente. Hoje tem tantas ferramentas boas para instruir as crianças, a Bíblia, a imagem, a santa, a Boas Novas tem o CROIS. A própria Boas Novas tem o CROIS. A questão é, a questão é, temos que obrigar nossos filhos a irem para a igreja ou não? Alguns pais me perguntam isso. Eu digo assim, tem que obrigar. Tem que obrigar. Naquele período que a criança ainda está se desenvolvendo, aquele aspecto, aquilo que o pastor Maurício colocou muito bem, ele não proíbe o filho de ver o desenho, não fica aquela coisa bitolada, não, não pode, ele não fica polarizando as questões, ele deixa ver o desenho, mas ele traz o aspecto da palavra, que é o antídoto, digamos assim, para que ele não fique só naquela ilusão do desenho. Então muitos pais falam assim, ah pastor, meu filho não quer ir para a escola dominical, eu falei, por que você não obriga? Ah pastor, mas eu vou obrigar meu filho para a escola dominical? Tá bom, se o seu filho acordar de manhã e falar assim, pai, eu não quero ir para a escola hoje, o que você faz? Manda isso para a escola. Eu digo ele para a escola. Aí eu até tenho uma frase que eu digo o seguinte, a escola secular leva o seu filho para a universidade, mas a escola dominical leva o seu filho para a eternidade. Então tem que ensinar as duas, tem que ter os dois aspectos, então tem que obrigar sim, enquanto ele está comendo o teu arroz, o teu feijão, está debaixo do teu teto, agora chegou a idade adulta, como o pastor falou, aí você vai discutir ali o contexto, vai tentar, porque se você ensinar como diz lá a provérbio, a criança não vai se desviar do caminho, meus filhos sempre foram obrigados a ir para a escola dominical, então tem que obrigar. Hoje eles vão por vontade própria. Depois vão por vontade própria, hoje eles vão por vontade própria. Pablo, uma coisa interessante, se você parar para pensar, só os evangélicos são frouxos nessa cultura, a palavra é essa, porque filho de judeu é judeu, filho de, por exemplo, mórmon é mórmon, desde bebê, de muçulmano, de muçulmano, exatamente, agora filho de crente vai ser crente se quiser, isso não está certo, a palavra de Deus é clara, ensina a criança no caminho que deve andar, o judeu ensinava andando pelo caminho, sentado, era a ordem de Deus, está lá na palavra de Deus, então colhe nos umbrais, na porta, no espelho, na minha casa, quando as minhas filhas eram pequenas, eu punha versículos bíblicos no espelho do banheiro, onde elas iam escovar os dentes, todas as manhãs, elas tinham de frente, como prioridade no seu dia, escovar os dentes e ler um versículo bíblico, que era decorado durante aquela semana, toda semana eu trocava aquele versículo, sabe onde eu ponho isso hoje? Eu ponho no quadro da universidade onde eu trabalho, lá no cantinho do quadro, um versículo de provérbios, toda semana eu troco, os alunos estão passando o tempo todo ali e em algum momento eles vão ver, não tem cor de nome nacional nem nome de igreja, tem um versículo de um princípio bíblico. E a concorrência é tão grande, né Maurício, que a gente tem que lutar mesmo pelas crianças da nossa geração, porque são os futuros médicos, futuros advogados, futuros presidentes, futuros pastores, e aí, se a gente não cuidar das crianças de hoje em dia, parece que algumas igrejas têm falhado, ou então, têm sofrido uma espécie de carência no departamento infantil que eu tenho visto, algumas pessoas acham que a criança não é tão importante quanto os adultos, aí parece que existe uma escassez na área do departamento infantil, sendo que é a mais importante da igreja ali, um dos mais importantes Eu observo que todas as culturas satânicas descritas na Bíblia, faraó mandou matar quem? As crianças. Herodes mandou matar quem? As crianças. As crianças. É a parte mais frágil, né? Pois é, e essa parte aí, esse terror que o Estado Islâmico tem causado tem destruído muitas crianças. O próprio sistema do Islâm mais radical tem destruído as crianças, onde crianças de cinco anos são dadas como esposa. Isso é diabólico, porque Deus quer que aquela criança seja preparada, né? No nosso caso, para o ministério e na vida também secular, para dar prosseguimento à vida. Quando Hitler quis impor lá o nazismo, ele foi nos jovens, né? Ele começou pelos jovens, pela base. Os primeiros mestres dos filhos são os pais. E educação é um processo. Educação é um processo. Primeiro núcleo, né? A família. Trabalho, tempo, dedicação. E talvez esse seja o grande desafio para nós pais e para todos os pais que agora nos assistem também, administrar o nosso tempo, administrar o nosso dia a dia, para que a gente não venha sacrificar o tempo necessário para que haja esse investimento na educação cristã dos nossos filhos. Dá um tempo de qualidade, né? Eu vi uma reunião, pastor Antônio, do esquerdopata nos Estados Unidos dizendo que, para eles mudarem a história do país deles e se tornarem muitos esquerdistas, ainda que eles não vissem isso na geração deles, eles tinham que investir nas universidades para que, ainda que eles morram, futuramente, a influência seria maior, mas investindo em crianças. Vocês acham o que a igreja deve fazer hoje em dia para poder influenciar? Não, porque hoje a gente vê crianças que vão para a igreja para se divertir, para não atrapalhar o culto. Ótima essa pergunta. Mas o que tem que ser feito? O que a igreja hoje pode ser feito? Eu falei aqui a expressão cultinho. Eu não gosto dessa expressão. Na verdade, é um culto infantil porque senão a gente está diminuindo aquilo que é importante para a vida das crianças. É um culto à parte feito para essas crianças. A igreja congregacional de Mato Alto, ela tem um costume que Deus me deu essa estratégia e lógico que eu não sou o detentor dessa ideia, né? A gente copia de algum lugar que foi bom e a gente achou interessante. Eu nem me lembro onde foi que eu vi. Ela se cria, tudo se copia como diz o outro lá. Funciona. Em Mato Alto, a cada culto de domingo as crianças são chamadas à frente não só para que a gente ore por elas e elas vão para o culto à parte. Elas têm a oportunidade de falar versos decorados. Então os pais se empenham em decorar esses versos com as crianças naquele domingo de dia ou durante a semana e cada criança recebe um microfone para falar o seu verso e todas que quiserem falar. Algumas dez lá sempre estão falando, né? Tem criança que corre no banco quando está o pai com o microfone sem fio para o pai lembrar o verso e volta para falar. É muito interessante. Tem criança que começou a falar versículo bíblico decorado trocando R pelo L e hoje já fala sabe a Bia uma delas e tal que foi tratada por fonoaudiólogos eu não sei e ela hoje já fala tudo direitinho mas ela começou aprendeu a falar versículo que a gente entendia porque conhecia mas da forma que ela falava a gente quase não entendia mas era um verso decorado. Eu tenho um exemplo pessoal, né? meu filho, meu menor, o Davi quando tinha três anos dentro desse contexto de ensinar de ensinar por osmose não só versículos mas princípios cristãos dentro da condição dele de aprendizado e eu e minha esposa sempre usamos as ferramentas na educação uma delas é perguntar para ele três anos na época você obedece? a ele obedeço aí vai a quem? Jesus então e você prega o que? a palavra de Deus estou falando a palavra de Deus porque só ele faz milagres e ele mora no céu e no nosso é ele no coração ótimo e ele perdoa os nossos pecados e limpa o nosso coração legal quer dizer isso vai entrando às vezes que isso gera isso vai entrando por osmose às vezes é importante porque é o caráter da criança que está sendo formada e a gente sabe que até os sete anos sete, oito anos nós sabemos que o caráter do ser humano é formado então é o momento para se investir às vezes é no corinho o sabão lava o meu rostinho não tem esse corinho que eu aprendi que eu era criança vocês também devem ter aprendido e a gente ainda ensina até hoje então isso é importantíssimo para a formação do caráter eu quero só fechar a questão dizendo o seguinte você perguntou o departamento infantil às vezes não tem tanto valor nas nossas igrejas na nossa igreja se chama de DEP então na nossa igreja nós temos tentado valorizar da seguinte forma as crianças não são a igreja de amanhã elas são a igreja de hoje elas não vão participar ativamente da igreja amanhã elas participam hoje então na outra igreja onde eu fui pastor a outra experiência que eu tive lá e que desenvolvi não fui eu já peguei e continuei era que as crianças eram as primeiras a levar um ofertório a sua oferta então quando começava o ofertório nenhum adulto ia à frente antes que as crianças pudessem ter ido e só depois os adultos vinham isso era um princípio espetacular na vida a música lá dizia o sabão passava uma lição hoje é pororó hoje é do pinguim é da foca e outras coisas mas a cultura bíblica perdeu-se um pouco aí cai por terra a música é bonita mas a cultura bíblica é zero porque isso no inconceito da criança acaba sendo influenciado de forma pesada por exemplo as nossas músicas da infância cuidado que a cuca vem aí gerando medo na criança atirei o pau no gato atirar um pau no gato que maldade é essa com o animal tem outros eu acho que a apec é um ótimo ministério porque os cânticos da apec eles são ensinados com figuras com imagens para fixar melhor na memória das crianças e tem letras que tem princípios e letras bíblicas então Deus abençoe aí a aliança para a evangelização das crianças essa geração depressiva hoje tem influência na infância na doutrina na infância dessas pessoas que vivem com depressão lógico então vamos lá para mais um break um rápido intervalo tem mais um bloco viu você não pode sair daí que vamos finalizar esse quarto e último bloco com mais uma notícia aí da semana para abençoar a sua vida antenados vai para o intervalo e volta já já muito bem estamos de volta aqui eu falei quarto bloco mas não é me enganei é o terceiro bloco isso é bom demais tem mais dois blocos aí pela frente esse mais um é mais papo é mais edificação é mais ensino é mais palavra de Deus é importante o tempo está sendo remido uma vez eu estava vendo um estudo que dizia que o tempo já não tem mais 24 horas agora são 16 horas olha como que é importante a gente valorizar o tempo o tempo é o bem mais precioso que você tem porque você não pode voltar mais atrás então graças a Deus aí na minha cabeça era um bloco agora apareceram dois então Deus prosperou aqui multiplicou o tempo vamos lá então mais uma notícia aqui olha só em Porto Seguro uma das maiores cidades do estado da Bahia um decreto polêmico mas de cumprimento facultativo chegou as escolas da cidade olha aí o decreto prevê a liberdade de professores em lerem trechos da bíblia e promover orações em sala de aula o projeto pela prefeita Cláudia Silvia Santos Oliveira e é de atividade opcional o vereador Kempis Rosa foi o autor do projeto de lei e defendeu suas ideias na Bahia tem mensagens mensagens como honrar o pai e a mãe como proteger as pessoas como amar as pessoas sempre e amar a Deus sobre todas as coisas o mundo hoje as pessoas estão aí fora tentando se destruir esse decreto de ler a bíblia é um sinal assim independente se for para a salvação se a pessoa acreditar que Jesus é o salvador ou não independente disso é claro que Jesus é o salvador caminho, verdade e vida filho de Deus mediador entre Deus e os homens mas se a cidade adotar os princípios de Cristo a melhoria principalmente na Bahia com certeza ia melhorar e muito o meu pai eu já disse aqui em outro programa que o meu pai disse para o meu irmão mais novo o Zaqueu se você não quiser ser crente e não quiser ler a bíblia leia só provérbios porque é um capítulo para cada dia e esse livro te fará sábio para toda a vida olha meu pai era semi-analfabeto segundo ano primário mas leu a bíblia toda três vezes e antes dos meus 18 anos eu tive que ler três vezes pelo menos para empatar com ele né então está de parabéns os vereadores a Câmara Municipal de Porto Seguro já estive nessa cidade maravilhosa e o Ministério Público não está de parabéns porque o Ministério Público está tentando impedir e ao meu ver eu não sou advogado mas nós estudamos um pouco de direito né e ao meu ver o Ministério Público que está indo de encontro ao princípio da laicidade porque se o Estado é laico e os vereadores votaram que é opcional a leitura da bíblia é uma atividade extra meu Deus então para que o Ministério Público se levantar contra isso é um absurdo tá então se o Estado é laico pode ser lida a bíblia é claro que os outros segmentos vão querer ah eu quero também um momento espírita tudo bem é opcional você vai ter sua sala e seu momento espírita sem problema mas não pode impedir de ler a bíblia um livro maravilhoso e vai um recado para o Ministério Público de Porto Seguro o livro mais lido do mundo não pode ser impedido de ler numa escola aqui no Rio de Janeiro teve um decreto que uma vereadora tentou implantar que não deu certo mas ela disse que na abertura lá da reunião tinha que ler um versículo da bíblia aí outros se levantaram contra porque já que o Estado é laico não podia obrigar que a leitura fosse uma leitura acreditação tinha que ler uma leitura de Kardec então assim o legal foi opcional isso que é bacana é opcional não fere ninguém eu acho que justamente Pablo o diferencial nesse decreto da prefeitura foi justamente ser facultativo não é impositivo e o Estado é laico mas ele não é antirreligioso ele não é ateu então o fato da bíblia ser o maior best-seller mundial o livro mais lido mais distribuído mais traduzido no mundo faz com que seja reconhecido por todas as religiões de uma maneira geral como um livro do bem um livro que não vai fazer mal ao ser humano às crianças enfim então eu acho que o Ministério Público nesse sentido foi infeliz de ajuizar e confrontar algo que certamente não estará trazendo insegurança ou prejuízo para as escolas enfim para os professores até porque é algo facultativo da mesma forma que as religiões que tem como a bíblia como regra de fé e prática teriam um espaço público para ser lido em determinada atividade de classe ou extra classe as outras religiões também que quiserem elas poderiam pleitear isso também então compete ao executivo administrar esses pleitos e sem ferir também as normas constitucionais falando dos princípios bíblicos eu fui num evento método cis do Paulo Vieira ele é dono da Febracis então já mandar um abraço aqui para ele lá do norte lá do Ceará interessante que no método cis dele ele é coaching é cristão também só que ele aplica no evento na reunião dele os princípios bíblicos e vai ateu vai cristão vai todo tipo de gente lá e adota aqueles princípios bíblicos para a vida e as vidas delas são melhoradas 100% é uma metanoia uma transformação de mente como que o poder da palavra de Deus ela é ela é poderosa para mudar a vida do homem aplicando só os princípios da Bíblia ali citando provérbios e outros mais as pessoas estão transformadas então como o Maurício falou é um best seller se as pessoas olharem para a Bíblia Sagrada com essa ótica às vezes é os cristãos que atrapalham também são os chaítas chatos tem o chito tem o charato os charatos que atrapalham mas a gente aplicar a Bíblia como qualidade de vida para as pessoas vai mudar muito qual é o problema primeiro que a Bíblia não é uma religião não é de religião nenhuma a Bíblia é a revelação de Deus para o homem é o seu estatuto maior eu acho que assim ninguém deve realmente colocar a religiosidade dentro do princípio do Estado a separação da Igreja e do Estado está na Constituição mas como disse muito bem o pastor Maurício o Brasil não é um país contra a religião tanto que na própria nota está escrito lá Deus seja louvado então isso é bom gente Paulo mesmo disse que é bom que é de boa forma que produz coisa boa isso pensar e isso passar então mas fica essa guerra de um lado porque alguns extremistas colocam a Bíblia como um livro xenófilo homofóbico fundamentalista por causa de princípios que eles não entendem eles não compreendem então a gente pensa poxa eu lembro quando eu servi o quartel muitos anos atrás os melhores soldados eram os cristãos eram aqueles que tinham a Bíblia como princípio e mostra ao longo da humanidade que onde tem o Evangelho onde tem a Bíblia há prosperidade há transformação há uma qualidade de vida então parabéns para esse vereador parabéns que não seja obrigatório deixar bem claro para todo esse pessoal aí de esquerda que nós Evangelhos somos a favor do Estado laico sim nós queremos sim nós não queremos obrigar o Evangelho é algo tão precioso que nós não queremos impor a ninguém a conversão se dá pela revelação do Espírito Santo ele convence do pecado da justiça e do juízo é melhor permitir a Bíblia na escola do que ter que levá-la na cadeia e hoje o Ministério Público e o Estado querem cercear o direito de aulas bíblicas nas escolas mas eles não impedem que na cadeia se leve a palavra de Deus porque eles entendem que a palavra de Deus pode levar a transformação a vida daqueles que estão lá é melhor você tratar disso preventivamente do que depois ter que tratar da correção do problema então pensem comigo eu sou de uma época e na minha época se estudava educação religiosa na escola como matéria como disciplina curricular apesar de que não reprovava então desde aquela época não era obrigatório se eu nem quisesse assistir aula eu não assistiria e colegas meus que não assistiam aula não eram reprovados por não assistir aula de educação religiosa assim como tinha educação moral e cívica que não tem mais então essas disciplinas elas complementavam o currículo mas elas não eram obrigatórias no sentido de formação do aluno elas faziam diferença na formação do caráter daquele aluno que queria assistir e aproveitava aquelas oportunidades o fato é que o que eu penso hoje é que não pode e não deve ser em momento nenhum obrigatório eu fui professor de educação religiosa num colégio confissional um colégio chamado CETECOM que é um colégio congregacional lá na cidade de Itaguaí quando o colégio inaugurou lá eu já era pastor no município e então eu fui convidado pelo dono da escola para dar educação religiosa e eu dei provérbios as minhas aulas eram baseadas no livro de provérbios hoje eu me encontro com esses alunos eu estou falando de 2006 11 anos já se passaram e eu me encontro com aqueles alunos hoje homens e mulheres formados que se lembram das aulas de educação religiosa e que falam pastor eu me lembro de tudo que a gente aprendia porque lá era o seguinte a cada dia já que tem 31 capítulos era cristã a escola? era cristã uma escola confessional não era uma escola particular uma escola privada é confessional uma escola que tem um princípio bíblico e aí os alunos que eram matriculados já sabiam que havia uma disciplina de educação religiosa isso há 11 anos atrás não sei se hoje ainda existe eu era o capelão da escola e eu era o professor de educação religiosa e colho frutos disso até hoje glória a Deus e tem vocês acham que precisam de mais colégios cristãos hoje em dia? sim porque tem muito colégio católico ainda tem bastante convém lembrar também aproveitando o gancho que o estado laico é uma herança do protestantismo porque se dependesse da igreja romana o estado seria católico romano como foi no início então a escola cristã ela tem bons princípios nós temos diversos exemplos nós temos claro diferenças teológicas mas tem que tirar o chapéu para a escola adventista e para outras escolas cristãs ótimos cidadãos ótimos cidadãos a diferença nossa é teológica mas como escola cristã como princípio de vida é um exemplo nós temos que enxergar o Brasil como um todo o nosso país está vivendo hoje todos nós estamos acompanhando isso a crise crise econômica crise política mas sobretudo crise moral então é fundamental que hoje o cidadão ele cresça e ele receba uma educação não só conhecimento técnico mas ele receba também conhecimento de princípios de vida morais que venham reger a sua vida a sua família e que ele aprenda a viver em comunidade né então eu sou a favor sim não que a nível de rede pública nós estamos falando de duas redes de ensino rede pública e rede privada mas que haja assim um aumento do número de colégios cristãos confeccionais com princípios cristãos onde a bíblia seja o norte espiritual vai ser uma opção para quem desejar agora quando a gente não pode também achar que do ponto de vista de estado as escolas públicas deviam ser assim aí entra a questão da laicidade maravilha vamos precisar para um break estouramos aqui dois minutinhos tem mais um bloco aí pela frente que vamos finalizar como sempre com chave de ouro aí tendo um remate na última notícia da semana não sai daí que antenados volta já já estamos de volta aqui para finalizar o antenado geral de hoje quero aqui compartilhar mais uma notícia da semana que diz assim o apresentador Marcos Mion durante o programa Legendários falou sobre sua família e compartilhou o trecho da programação em suas mídias sociais quando o Romeu o meu anjo nasceu que é o filho dele foi que eu percebi que a minha vida não era perfeita mas estava prestes a ficar porque eu e mais um grupo de mais de dois milhões de pais e mães só no Brasil tivemos a honra de sermos escolhidos por Deus para cuidar destes anjos aqui na terra Romeu filho de Mion é um autista que não é enquadrado dentro dentro do autismo mas olha só que interessante ele entendeu aquilo como um propósito divino na vida dele em cuidar de um filho especial de um filho autista como é que a gente interpreta essa esse acontecimento na vida de um servo de Deus de um ser humano eu penso que é um privilégio para qualquer ser humano não necessariamente para um servo de Deus Deus não me deu Deus não me escolheu mas assim como aconteceu no caso na vida do Mion e na vida de outros dois bilhões de pais como ele citou aí Deus também dá capacidade Deus não daria um filho especial com necessidades especiais sem dar a estes pais uma capacidade especial para cuidar desse filho e as condições especiais que eles precisam para cuidar desse filho então eu entendo que é um ministério especial que Deus dá a algumas famílias e alguém pode dizer se está falando isso porque você está de fora alguém pode dizer que eu estou sendo talvez duro e seco em me relacionar com essa situação não eu conheço pessoas próximas de mim que vivem essa realidade eu tive um primo com quase a minha idade se estivesse vivo até hoje vivia um pouco mas que eu cresci junto com ele e ele tinha uma deficiência ele era um menino totalmente especial então eu vi como a minha tia cuidava e criou aquele menino com muito carinho com muito afeto então eu creio que são ministérios especiais escolhas de Deus soberania de Deus e Deus permite porque tem propósito é um privilégio para esses pais cuidar dessa criança tanto os autistas como crianças com síndrome de Dow e outras similares são chamadas de especiais e de fato é tudo o que eles são são pessoas especiais carinhosas que tem percepção que as pessoas normais não tem e os pais só tem a aprender e a crescer e é realmente um privilégio e é um ministério cuidar desse filho a gente aprende a amar de verdade se sacrificar entregar a própria vida pelo outro porque você acaba vivendo em função da pessoa a vida inteira o que se percebe o que se vê é que as famílias se tornam especiais também o relacionamento de pai e filho mãe e filha com crianças especiais ali no seio familiar a gente observa um relacionamento diferenciado a gente percebe muitos pais com filhos com crianças especiais nesse sentido que a família tende a se unir mais a família tende a se blindar mais é bem verdade que não seria necessária uma situação dessa para a família estar mais unida mas é o que acontece na prática o meu melhor amigo de infância ele tinha sido de Down Carlinhos ele tem acho que meia idade hoje essas pessoas infelizmente elas morrem cedo e realmente a mãe dele me chamava para brincar com ele e eu aprendia muito com ele apesar da deficiência que ele tinha e acho assim a gente só não pode ele fala de anjo existe aí uma linha espiritual de que essas pessoas são seres elevados então uma certa mística isso aí são consequências do pecado alguém perguntou Jesus por que ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste então não vamos também colocar esse aspecto místico aí não é uma criança que tem uma oportunidade de aprender inclusive teve uma reportagem essa semana do Roger jogador do Botafogo que eu fiquei muito emocionado com a filha dele que era cega deficiente visual para falar de uma forma mais com eufemismo então deficiente visual é uma matéria linda que o Globo Esporte passou e mostra que esses artistas também são seres humanos como qualquer outro e pode passar por circunstâncias que a vida ensina maravilha olha aí pastores eu quero agradecer muito a presença de vocês o papo hoje foi uma benção Deus nos abençoa aqui com essas notícias podemos debater crescer aprender tenho certeza que você também que me assiste foi muito abençoado quero então agradecer a sua vida obrigado Brasil obrigado você que me ouve obrigado você que está aqui todos os dias às 17 horas um beijo grande e até a próxima